Olá seja bem-vindo você está tentando configurar o seu teclado beleza eu coloquei um teclado aqui no meu celular seu teclado Bluetooth mas você também pode usar cabo OTG né para você conectar o seu tecladinho e quando eu aperto cedilha olha o que aparece ó desconfigurado e eu vou mostrar para você a como configurar o seu teclado primeiro antes de começar conecte o seu teclado no celular tá agora que seu celular tá com o teclado vai em configurações e agora você vai aqui ó gerenciamento geral idioma e teclado clica sobre e agora você vai procurar o seu teclado padrão teclado físico aqui o meu é esse então vou clicar teclado físico e ele vai abrir aqui uma tela com todos os teclados que você está usando como agora eu estou usando um teclado do a power mirror que é um programa de espelhar a tela que eu uso que tem essa mãozinha eu não consigo configurar ele tem que configurar ele mas se o seu for o Google só tem configurar também se eu for Samsung vai ter que vir aqui aqui também eu vou nele teclado e vou procurar aqui o que o idioma português Brasil brasileiro nessa sequência de letra vou clicar sobre pronto configurei agora eu vou voltar lá e vou ver se no teclado do a power mirror essa configuração funciona tá primeira vez que eu tô vendo ó você vai vir aqui aqui ó e faz assim ó funcionou tá vendo ele aí aparecendo eu procurar outro outra peca aqui ó ó ó o tio e então tá certinho né certinho né certinho os teclos está para ver mas tá certinho bom é assim que você você configura o teclado para funcionar aí as teclas certas também é bem simples né outra coisa caso você esteja com dificuldade no teclado do Google dá uma olhadinha eu vou aqui no teclado do Google aqui para mostrar dá uma olhadinha no seguinte ó ó eu coloquei desconectando aqui listas de teclado padrão vou clicar aqui e vou aqui no teclado do Google tá e aqui observa uma coisa na opção idiomas eu tenho que adicionar teclado então eu venho aqui e adiciona o teclado português no formato que é o seu tá a sequência que é o seu e você adiciona aqui ó observa que eu tô com aqui com ele aqui ó tem esse tem a escrita mão tem um mês daqui com cedilha eu adicionei todos esses teclados aqui no Google então dependendo do teclado que você tá usando ele pode ter uma configuração individual e você tem que mexer para ele funcionar tá eu quero só mudar o tema desse teclado já que eu tô aqui é bom é simples assim tá se você gostou do vídeo deixa seu like curte compartilhe se o seu teclado funcionou comente aí na descrição se não funcionou comente também valeu e até a próxima e aí